Como é pessoal, eu sou Saki e trago-vos aqui mais um vídeo do canal. Finalmente de volta aos vídeos. Eu prometo que agora vou ser mais regular, mas as livestreams vão ser na Twitch. É verdade, eu sou um vendido e estou-me a vender à Twitch. As livezinhas vão passar a ser lá. Não quer dizer que ocasionalmente eu não faça aqui uma live no YouTube. Mas, pá, eu adoro a Twitch. Para livestreams. É a minha cena. E acho que vocês também vão adorar porque tem muito mais vantagens. Até em termos de interação com vocês, eu consigo lá ter e não consigo ter aqui. Em relação ao canal, vou tentar, eu não prometo, mas vou tentar lançar vídeos todos os dias. Eu hei de fazer um vídeo sobre especificamente, um vlog sobre especificamente. Mas vou tentar lançar vídeo todos os dias. Mas vou-me focar em highlights desses streams. Vídeos como estes. FIFA. Game Mod. Ou seja, séries que eu quero passar tudo em livestreams. Livestreams CS. Na Twitch também. Essas séries na Twitch. Tens o Uncharted. The Rise of the Tomb Raider. Vai tudo passar para lá. Vou esperar aqui as duas coisas. Eu sei que o pessoal, e o meu objetivo é ter o botão do... Ter o subbuto... Subbuten? Botão? Na Twitch. Por isso, há pessoal que neste momento... Que é pouco, por acaso. A maior parte do pessoal não se tem queixado. Mas há pessoal que não consigo, que já consegue ver. Mas quando eu tiver o botão de sub, já vão conseguir mexer na qualidade. E já vão conseguir assistir as minhas... As minhas... As minhas... Espero que não demore muito tempo. Em duas semanas já estamos com 620 e tal followers. Por isso, já sabem. Se eu tiver mais, quer dizer que já passou uns dias desde que eu gravei este vídeo. Mas, ah, estamos aqui a falar tanto. Vamos fazer jogar, men. Bora jogar aqui multiplayer. Com quest. Let's go. Ok, bora lá. Vamos entrar aqui numa squad qualquer. Está aqui Apple, se pode ser. Vamos entrar aqui nas maçãs. Vamos aqui com a nossa squad de assalt. Já aqui de... Ui, eu já ia fazer spawn ali. Não era fixe. Caguei, caguei. Vamos aqui já. Bora, bora. Vamos tentar pegar aqui um... Um tanque ou um jeep. Pá, se eu conseguisse entrar naquele... Ui, dois de cinco. Isto era fixe, meu. Não, mas caga nisso. Mas é para a cegada. Já estou a arrebentar o... Ha! Estou a arrebentar aquilo e ainda agora aqui cheguei. Curto-se. Bora. Este aqui era fixe com alguém aqui dentro. Oi, oi. Já estamos a apanhar o Jorge. Aliás, apanhámos o Jorge já. Vamos tentar ir aonde? Se calhar ali ao A. Mas não atam lá eles agora. Ui, já estamos a apanhar o A. Nice. Bora, bora, bora rápido. Olha, temos alguém connosco. Bora. Vamos ali ao A. Temos alguém connosco. Isto é fixe. Olha, não achemos para cá os aviozinhos, man. Sejas maluco. Não seja louco, meu homem. Meu homem, meu homem. Nós temos o objetivo, Freddy. Vamos aqui por trás. Os gatos costumam estar aqui todos nestas pedras, man. Estão a apanhar. Estão a apanhar. Ui, sniper. Sim, é melhor. É melhor não te pôr-se aí à frente. Vai, tenta lá matá-lo. Não? Não queres tentar matá-lo? É nosso. Ui, é nosso. Bora. Entra, não queres entrar. Bora. Uh, shit. Vamos tentar ir aqui ao B. Se tiver lá um tanque para nos arrebentar, também é uma grande hipótese. O D era importante. Estamos a apanhar o D. Estamos a apanhar o D. Sim, senhora. Vamos tentar apanhar aqui o B. Olha ali na porta. Olha ali em cima. Isso, isso, isso. Está aí? Está. Oi, oi. Estão? Estão presos? Bem, já matou. Ali o C costuma ser uma cegada. Bem, estamos a apanhar o B. Estamos aqui a fazer o nosso trabalho, conduzir. Não estamos a matar ninguém. Eu dito um bocadinho que vou largar aqui o tanque para ir andar às ceguetings. Oi, shit. Oi, oi, oi. Chau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Espera. Granada. Oh, calma. Oh, calma. Vamos por aqui, Minas. Ninguém, ninguém vi nada. Não, tu não estás a ver nada. Tu não estás a ver nada. Não estás a ver nada. Nada. Como é que ela se... Não me virou aqui. Ah, ah, ah. Remetei. Chupamos. Chupamos. Easy. Oh, shit. Já fui. Remetei o gajo com a mina que foi no chão. Ah. Vou ter kill. Curto. Matei quatro com a mina. Quatro kill com uma mina for the win. Não, não. Bem. Só que estava lá o tanque e lixou-nos. Aí estamos a perder tudo, man. Vamos aqui fazer spawn aqui do nosso amigo. Vamos apanhar um C. Fixe, 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 fixe. Olha, olha as cenas lá no ar. Estão a ficaram as tigelas no ar. Como é o jogado de Minas? Fui logo para o primeiro, man. Quatro kill com uma mina. Espetacular. Eu já comprei este jogo, por isso, esperem live streams e vídeos de Battlefields. Isto aqui é sempre uma cegada aqui no C. Vocês não têm noção. Estou bem curioso para ver os outros mapas, sinceramente. Estou mesmo muito curioso. Bora. Ui, estamos a apanhar o D. Estamos a perder. Estamos a perder. Vamos tentar apanhar um. Isto está bom, é equilibrado. 36, 31, man. 36, 31. Oi, já estou a levar pipocas. Calma. Já estou a levar pipocas. Oh, shit. Calma. Oi, oi, não te levantes. Estás maluco ou o quê? Estamos a apanhar. Aqui estamos bem. Oh, shit. Está ali tanque, está ali tanque. Estelou. Mas vamos tentar apanhar. Apanhar, apanhar antes de que eles chegarem. Boa. Vamos tentar fazer uma coisa. Oh, shit. Oh, pá. Oh, pá. Estou a arder. Al menos já pus as minas. Fiquei a arder, meu. Olha, as caixas todas no ar. Está tudo bugado. Também é, Beto. Espero bem que eles resolvam isto. Agora vamos tentar desenfiar para aqui, algures. Acampar à espera dos gajos, talvez. O jogo que está a correr bem, até. Vamos a correr a 75, 80. Oh, oh. Olha, estava sem balas. Olha, estava sem balas. Estava sem balas? Como é que eu estava sem balas? Eu nem te esparei. Ah, o quê, meu? Ah. Que mentira. Eu te esparei, não fez nada. Está mal, bora. Sei que estás aqui, man. Ai, burst. Isto é nosso. Isto é uma arma burst. LOL. Puse uma arma burst. Eu não sabia, curto. Estava sem balas. É que eu carreguei, tipo, uma vez. Ficou fixado e não... Oi. Oh, shit. Vou levar pipocas. Não, 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 não. Ah, pá. Hmm, mother... Nĺ-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń. Nĺ-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń... Nĺ-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń. Nĺ-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń-Ń. Isto não tá difícil. Tá difícil. Já perdemos o de também, WITH A BASSER! Tira a máscara. Quando nós estamos assim, com a máscara não conseguimos fazer mira, temos que esperar a assim. Com o EAPFIRE. Vamos tentar apanhar aqui o de mas, ei, eiii, eii, eiii! What the fuck estes bancos matam! Nós perdemos o Objetivo Charlie. Nós perdemos o Objetivo Charlie. Não é possível. A minha equipa é boa. Para eu estar em primeiro só pode ser boa. RL-6 da tank nós não temos um tank. Vamos tentar a venda. Este recoil. Chupa. Está bem. Está bem. Outro tank. Isto assim não sei. Tem que ser eu ir buscar um tank? O gajo gosta de andar aliás cegado. Aliás maluco. É que tem que ir buscar o tank? Sério? Já estamos a perder. Alguém vinha comigo. Fogo. Fogo. Oh merda. Enganei-me. Olha. 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 Ok. Bora. Queria fazer isto e sair do carro. Eu sou bom. Bora, bora, bora. Apenhar o D rápido. Um sniper. Olha. Estão a ver ali aquele sniper. Vamos apanhar aqui assim um... O D. Agora vou ali. Vou atropelar aquele gajo que está ali, olha. Já morreu. Mas eu ia atropelar. Oh, shit. Oh, pistei sossegado. Quiet. Bora, vamos chegar para dentro. Vamos chegar para dentro. F2, F2, F2. Vamos ficar ali. Isso. Vamos aqui para dentro. Opa, tens é que te mexer, não? Onde está a arder? Vamos fazer esta bosta. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá. Ah, temos que pegar os... Oh, oh. Quem é que é o condutor? Oh, Michi, come on. Meu mestre. Meu mestre. Meu. Este gajo está a dormir, caraças. Acá estamos todos mortos. Eu fiz um quadro. Este gajo faz um... Olha, olha. Nós estamos a levar pipocas. Não sei de onde. Eu vou cagar... Ok. O que é que é para este gajo? Este gajo é bom. Pronto. Eu já levei pipocas. Fuck. Fuck my life. Fuck my life. Fuck my life. Bora. Oh, eu estou a dar pipocas de onde, man? Do A. Estou a soro. Oito de vida. Pará de um. Vou tentar matá-lo. Eu nunca matei ninguém assim. Não, que é isso. Fudeu. Tchau. 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 Oi. Tchau. Um pulo. Muito갈ito. Loco do meu caminho. Por que que problema está indo? Descobrindo você, onde você está vindo? Fico comigo em fazê-lo. Tinha de afastar escuro. Faço a mínima ideia, mas o que interessa é que conseguimos. Ainda há aqui alguém a tentar dar pipocas, mas não vai conseguir, nós somos fortíssimos. Isso, já não é deles, tá bom. Ele tá aí por trás, vê se consegue matar. Ui, adigo é da gaja, vamos tentar marcá-los, não dá. Mas vamos já dar aquela direção quando apanharmos isto. Como é que sai do coiso, meu? Eu tô a atrofiar, eu tô a... No GTA, tem que ter duas gajas no F para sair, eu tô a carregar no F para sair. Opa, sério, eu sou mesmo burro, meu. Um gajo quando é burro, é burro mesmo e pronto, não há nada a fazer. Não faz mal. Ó, estamos aqui ó, continua aqui em primeiro, 6.300 pontos. Vamos ver, eu sou o único que tá a tentar apanhar pontos. Olha, vamos fazer spawn aqui. Que é o coi deste almoço amigo. Hoje, alguém, eu não quero agradeço a arte a estoque. Estão perdidas por ara incalculação! Não000$한 aurora do céu. Um40 pontos, eme deu quase a entrada. Um50 pontos para OG, que conseguir trocaötudas que estamos com você. Um40 pontos é przekazão que dormiu. Isso, os pastores de IKE. Seis no seu cientista canadão no Kum. E agora aqui, e agora aqui, e agora aqui, e já estamos a apanhar pontinhos, ah pois é! Ui, vora aqui, vora aqui, vora aqui. Vamos aqui juntar-nos a estes malucos. Ui, vou lá para o meio, como eu gosto. E aí, espetáculo, do meu mundo eu gosto. Ah, afinal não estou. Pensava que estava no meio. Afinal estou ali no 3, também é bom, também é bom. Bora ali, bora ali, bora ali. Chupa? Isso. Está ali o doido, eu acredito nele, vamos acreditar nele. O que está lá em cima, que vai ver a nossa direita. Exatamente, estou a gostar. Agora sim, Michi, agora sim, estás a fazer um bom trabalho. Ora, a nossa squad está a dar caridismo, mas estamos a perder a mesma, meu. Estamos a perder a mesma e eu não gosto nada disso. Bora, 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 bora. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver o que quer dizer ao C. O C não é nosso. Ok, eu vou tentar ir ao C. Isto vai correr mal, acho que os montem tanks aqui, pá. Isto vai correr mal, esta CHD, eu não vejo nada. Nós temos perdido o objetivo, Freddy. Como é que eles andam? Como é que eles andam? Como é que eles andam? Isto é tipo tacante, isto é tipo tacante, bora. Como é que vocês andam? Aparece leva as... Aparece leva as... Aparece leva as... Para leva as bala. Você vai levar bala. Você vai levar bala. Exatamente, bora. Não sei nem o que eles estão, mas... Está bom. Boa. Bem jogado. Ah, pois é. O ataque do zero. Deve estar a sniper. Aposto que o atalache quer... Quer dizer, tem banda podes para estar só a sniper. Bora, bora. Bem jogado. Exatamente. Só faltava mais um cá dentro. Olha, estava um gajo ali em cima que já ouvi. Aparece, cabrão. Tcham. Vá lá, pitam. Assagir assiste. Oi, medo. Bora, bora. Aproveitamos. Vamos já ali ao G. Bora, segue. Uh... 410. Assorte aqui de reggae. Bora. Ui. Coa-se, 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 coa-se. Não, coa-se... Não, coa-se, coa-se. Ah pá, assistência. Não gosto de assistências, quer morrer. Vou matar tudo. Vai, 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 vai. Vai ao G. Vai ao G. Rápido. Para ali, bota-gacho. Não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo nada. Oi. Olha o carro foi. Isto é um bug pessoal. O carro em vez de explodir desaparece. É um bug brutal. Toma! Tem que ter assistência, não foi mal. Aqui está o bug a longe com esta arminha. Também não há milagres. O gajo não faz milagres. Bem, agora vamos à pata. Eu queria juntar-me outra vez ao... Ele já está a conduzir. Nós na nossa squad temos 3 conductores. 10 mil, estou a fazer bug a pontos. Mas isto aqui não serve para nada. Porque estamos a perder 137 a 150. Há milagres. O inimigo tem a mão na frente. Vamos tentar ir aqui por uma das trincheiras. Andar aqui a SEGA ATINGS. Zarolho! Ok. Acho que tem que ser mais... Não, não, não. Onde é que ele está? Está lá em cima acampado, meu. Oh, não! Tem que ser mais ruim para me. Não há crise. Não há crise. Não. Não vamos aziar... Entendido, não? Então já perdemos tudo outra vez. Como pode perder a Bryan? Vê isso? Um inimigo. Caralho! Ah! E se não souber estas as pedrinhas é que me irritam. O inimigo está feliz. É que me irritam. O inimigo está feliz. Olha, 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 olha... Onde é que eu me fui meter? Ninguém viu nada... Onde é que eu me fui enfiar? Ah, onde é que eu me fui enfiar... Bem pessoal, também para o vídeo não ficar muito longo... Já vamos para aí, quase com 20 minutos de médium... Vamos acabar aqui, já deu para perceber mais ou menos o jogo, já dá para perceber que o jogo é boé, olha. Quem é que vem primeiro? Só vamos perder por causa que a minha equipa é uma camada de nabos Por isso pessoal, deem aquele like, subscrevam e... Opa, até ao próximo vídeo, já amanhã ou depois... Não, amanhã, já amanhã Vai pessoal, um grande abraço e fui!